Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui reunidos na Chalabi Chácara para mais um confronto do futebol de grama na chuva com bola de dente de leite. Ricardo, Yuri e Diguinho contra Jorge e outros dois que eu não me recordo o nome nesse momento. O jogo está 0x0, Jorginho com a bola fazendo a gracinha, estilo Leymar, que isso, vai pra cima, e o Ricardão, Ricardão na zaga, mas não, não, o Ricardão na zaga não é eficiente. Gol! Yuri pega a bola, toca para o Ricardão na zaga, que não é uma ideia muito boa, Ricardão para Diguinho, Diguinho para Ricardo, Yuri abre na esquerda, Diguinho se movimenta, Ricardão tenta a jogada, dá uma, opa, que toque horroroso, Diguinho pedala, Yuri passa nas costas, grande, oh, gol! 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 Aço! Gol, 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 gol! Foi gol, foi gol, foi gol! O de fora que fala, porra! É, gol, gol! Olha o replay aí, Luzão! Ô, tem replay! Quer ver o replay? Quer ver o replay? 1x1 está a partida, Jorge reclama para variar. Ricardão defendendo, Jorge passa no meio de todo mundo, Ricardo, eficiente na zaga, Jorginho fazendo a jogada sozinho, ele não toca a bola. Ricardão desarmou, pertinho do gol, pertinho do gol! Valeu! Gol, joguinho! O time ainda discute, foi gol ou não foi gol. Jorginho mais uma vez com a bola, toca para o gordinho que eu não sei o nome. João, você acha que foi gol mesmo? Pô, eu acho que foi. Enquanto isso, Ianzinho na piscina, já que está com o joelho machucadinho, retornamos à partida. Jorginho, 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 golaço! É do título!